Música Desafios e inovações na indústria de alimentos. Esse é o tema do 5º Encontro Paranaense de Engenharia de Alimentos, que neste ano recebe cerca de 160 participantes no campo ICDTEG da Unicentro. Além de promover o debate sobre a temática central, o EPEA também tem outro objetivo. É um evento que é promovido com a intenção de proporcionar maior contato dos alunos com a indústria. Então, nossos palestrantes, a maioria deles, são engenheiros de indústria para levar um conhecimento mais aplicado para os nossos alunos que estão se formando para proporcionar maior interação deles com a indústria mesmo. Para essa edição, estão confirmados 11 minicursos e 6 palestras. Dessas atividades participam professores e acadêmicos do Paraná e de estados vizinhos. A maioria das palestras trouxe a experiência de profissionais já inseridos no mercado de trabalho. Para aqueles acadêmicos que ainda têm dúvidas sobre qual ramo da profissão seguir, esse contato é fundamental. Na graduação, a gente não tem muita noção do que a gente vai fazer futuramente. A gente tem muito contato com pesquisa só, então a gente é mais focado para a área acadêmica. Então, com esse contato com profissionais da área, já na indústria, a gente pode ter mais certeza. A gente quer ir para a área acadêmica, quer ir para a indústria, para saber o que a gente quer fazer futuramente. Já os minicursos são uma oportunidade para saber um pouco mais sobre técnicas diferenciadas. Jennifer quis saber detalhes do processo de produção do café solúvel. A gente está aprendendo todo o processo, desde a chegada de grãos, a extração, toda a parte que passa pela indústria até chegar no consumidor. Então, é uma parte que interessa muito para a gente futuramente. Então, vai estar sendo de muito proveito. Neste ano, o encontro veio com um diferencial. Os três melhores trabalhos apresentados no evento serão premiados. E a avaliação não deve ser fácil, pois os trabalhos vieram muito bem elaborados. Eu trouxe um falando da hidrólise, do óleo de canola, em condições super críticas. E o outro é a esterificação do destilado de desodorização do óleo de soja. Esse é um subproduto do refino do óleo de soja. Ele não serve mais para produto alimentício, um resíduo. Então, eu uso, na verdade, para a produção de biodiesel. Para diminuir a carência da soja, para diminuir a competição com alimentos. Essa iniciativa da premiação agradou os participantes do evento. Para eles, é um incentivo para que cada vez mais acadêmicos queiram divulgar o que produziram em termos de conhecimento científico. Eu acho que é muito importante isso acontecer, cada vez mais, em diferentes áreas. Porque quem pesquisa sabe que não é um trabalho fácil. Envolve muita dedicação, muita força de vontade e persistência. E, claro que esse incentivo é aquele algo a mais, aquele gás que a gente recebe para continuar pesquisando. O encontro paranaense de engenharia de alimentos é uma boa oportunidade para que alunos agreguem mais conhecimento e experiência à sua formação acadêmica. A engenharia de alimentos é uma área que exige uma constante atualização, exige um preparo de laboratório, de atividade didática. E estudar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias vem agregar muito o curso. Então, o encontro traz um benefício importante para a formação de nossos acadêmicos. Legenda Adriana Zanotto